Você falou do Briggs, né? Ele tem esse coração gigante que não cabe no planeta, né? O coração dele. Mas acho que no seu caso você chamou muita galera também por não ter medo de passar conhecimento. Que é uma coisa que você falou, eu já vi você falando isso, que assim... Eu não preciso ter medo de passar, porque eu não vou saber menos porque o outro sabe mais. Exato. Não tem porquê, tipo... E você eleva o nível da coisa, eu acho. Eu vi um negócio outro dia tão legal, que era... Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. É, exatamente. E é isso, quanto melhor todo mundo estiver, é melhor pra todo mundo. A qualidade geral aumenta, né? Exato. A exigência geral aumenta. Eu tenho alguns estúdios de dublagem que assim, nós somos meio parceiros, vamos dizer assim, a Unidub e alguns estúdios. E isso é legal porque, na verdade, a maioria dos estúdios se vê como concorrentes e não como parceiros do mesmo mercado. É um negócio tão... E tem coisa pra todo mundo, né? Pelo contrário, tem coisa demais. Mas, às vezes, não se dá conta da quantidade de coisa que chega pra ontem. Exatamente. Mas isso é uma coisa muito de quem sabe do valor que tem. Eu falo isso assim... Sabe os melhores do mundo, né? O Hélder e tal. Eu lembro que quando eles começaram a conhecer a galera do stand-up, eles chegaram e aí eles... A gente tinha aquele olhar de fã, né? E eles chegaram e começaram a conviver com a gente. E quando a gente recebeu um elogio deles, a gente ficava assim... Sabia nem como agir. Caramba, esse cara assistiu o meu show. O Hélder saiu da casa dele e foi ver meu show. E eu assim... Caralho, como assim eu tirei esse cara de casa pra ver meu show? E aos poucos eu fui entendendo isso. Que, cara, quem sabe o espaço que ocupa não tem medo do outro chegar. Porque ele sabe que o outro vai ocupar um outro espaço que pode ser tão grande quanto o dele. Mas tomar o dele não vai. Então assim, você é um cara que ninguém vai tirar teu espaço. Não vai. Podem criar um espaço tão grande quanto o teu. Ao teu lado. Vai tomar o teu? Quem vai hoje? Ninguém vai. Então você percebe a força que a pessoa tem quando ela tem exatamente essa segurança. De virar pro outro e fazer o outro crescer. E fazer crescer esse ambiente, né? Mas eu fiquei curiosa. Como é que eram feitas as dublagens quando você era pequeno? Porque a tecnologia mudou muito, né? Ah! Eu acho que eu dei uma sorte com relação ao pessoal de hoje, a garotada. Porque dublava junto. Então eu aprendi com os caras muito feras. Todo mundo junto na mesma sala? E quando erra, todo mundo tem que voltar e fazer de novo. É. Então se você é um novato... Todo mundo com texto na mão, é isso. Não, um texto só na estante e todo mundo lendo o mesmo texto. E aí se você é novato e erra, os outros puto em volta. Porque tem que voltar um minuto e meio, dois. Eu gravava assim, né? Os novatos gravavam tremendo na estante. Tinha uma palavra. Deixa eu fazer o meu cantinho. E errado. Você chegou a errar muito no começo? Não, eu dei sorte. Eu dei sorte. Eu sempre fui muito bom. Mas na dublagem... Esse cara é bom em tudo. Eu era... Eu era... Eu nasci... Dublando. Nasci dublando. Eu tô tentando ser humilde. Deixa que a gente fala por você. Mas eu era muito bom. Ele nasceu com uma aptidão maior do que as outras crianças. Pronto. Eu entendia a dublagem. Ele saiu da barriga da mãe fazendo a volta do médico. Que deu a notícia pra mãe, entendeu? Nasci. A mamãe falou, é menino ou menina? Aí ele fez... É menino. Ele fez... É dublador. É Wendell. Mas eu dublava muito bem quando eu era criança. E... E tinha essa coisa já da peça de teatro. Com seis anos. Então eu tinha uma leitura boa. A dicção boa. A criança é... É mais esperta, né? Não se intimidava com os adultos. Porque você já... Eu tava acostumado. Eu era filho mais novo. E... Então... E eu peguei a manha de fazer. E eu dei essa sorte de tipo... É, eram os caras... Mega feras. Aí a gente ia fazer radionovela. Parece coisa de velho, né? Do tipo... Ah, o pessoal de antigamente... Mas... Os caras eram bons demais, cara. Os caras eram bons demais, assim. E eu tava do lado. Eu tava junto. Com crianças, as pessoas são mais generosas. Então os caras falavam... Ah, essa fala aqui faz assim. Ah, não sei o que. Sabe? E aí eu fui desenvolvendo. E era assim. Era todo mundo junto. A gente ensaiava ali cada um a sua parte. Tinha que ser meio que em silêncio. Porque se você ensaia em voz alta, se atrapalha depois o ensaio do outro. Porque é uma cena, né? E aí na hora que gravava... E eu acho que hoje as pessoas... Os dubladores são menos concentrados do que antigamente. Porque tinha isso. Se você errasse, você ferrava todo mundo. Hoje não. Você erra... Ah, beleza. Vamos de novo. Volta, é. E você volta tipo 5 segundos, 30... Você volta... Hoje a tecnologia mudou muito, né? Exatamente. Às vezes já aconteceu comigo assim de volta a fazer uma palavra. Porque aquela palavra não ficou... Então você gravou tipo uma hora. Não importa. Você volta, ele encaixa. Aquela frase ali. Aumenta volume, baixa volume, ajeita, pronto. Até eu acho que eu dublava melhor. Pelo menos eu digo... Mais concentrado, né? Eu acho que assim... O reflexo... Você tinha que ter um reflexo com mais exatidão. Hoje a gente sempre atrasa um pouquinho. O Protus puxa um pouquinho pra cá. Antigamente não. Você tinha que acertar. Tinha que acertar tudo. E aí eu dublava bem. Eu tinha essa manha. Então eu vejo filmes que eu dublei em DA. Que era um tipo de mídia pra gravar. E eu falo... Caramba, meu. Tá bom. Que orgulho do Andeuzinho. E hoje quando eu gravo tem que tudo puxar um pouquinho. E aí полa. Tá bom. E aí... Tchau, tchau.